Aí a gente tem que comentar, não tem transmissão, não tem VAR... Ah não, isso... E os bandeiras são do Estado. Tá errado, já tá errado. Mas o fato, com transmissão o negócio já é bagunçado. É que aí a gente vai entrar num esquema aqui pra falar da gracinha que tá a CBF, né? Isso. A gente tem que... Aproveitar, deixa, que a CBF, essa gestão da CBF é... Cara, ninguém fala isso, porque geralmente os programas só falam de Série A, e na Série A tudo bem, porque a CBF gosta da Série A. Mas você sai da Série A é, cara, a pior gestão assim em muito tempo. Pelo menos nessa fase de estatuto do torcedor. É um lixo, tabela sendo desmembrada... Duas semanas antes. Duas semanas tava bom, foi desmembrado oito dias antes. Campeonato de base... E o Brasileiro Sub-15? O Brasileiro Sub-15, que no calendário, quando a CBF divulgou o calendário pra 2023, tava lá que ia começar o Campeonato Brasileiro Sub-15, ia ter a primeira edição, a partir de 4 de março. A gente tá em 15 de maio. Ixi, a gente não sabe por que que não teve, não sabe se vai ter, não sabe o que que aconteceu, porque não tem ninguém falar nada. Você não sabe os campeonatos, não tem transmissão na DEM, não deixa o time transmitir por conta. Sério, é a pior gestão da CBF, é um negócio criminoso. Eu não sei se todos acompanham a gente aqui, acessam o site, pra saber as informações, né? As mudanças em cima da pinta. É um negócio tenebroso o que tá acontecendo e não se fala isso. E tá difícil também de achar o meio termo com relação à transmissão da Série D, né? No ano passado você tinha que pagar 40 reais por mês pra poder ter acesso aos jogos. Era horrível. Era horrível, era... travava, um delay absurdo, né? A gente sabe que delay em internet é comum, mas da forma que era pior ainda. E agora esse ano nós vamos chegar na terceira rodada, sem definição se vai ter transmissão, sempre prometendo que na rodada seguinte seja resolvido. E na verdade eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, na verdade. A bagunça que é em campeonato de base é terrível. É terrível. Eles não dão a mínima. Não dão a mínima. A tendência é só piorar. A tendência é piorar. Mas é sério mesmo. Tinha transmissão e travava, agora não tem mais transmissão. Não tem transmissão. Daqui a pouco não vai ter resultado mais na internet. Já tiraram o placar da... Tinha o placar... Tinha o placarzinho do jogo. Já tiraram. A lá na Federação Paulista também está começando a não ter mais placar, né? Está começando a atirar. Que também está parando de transmitir um monte de campeonato que transmitir. Isso depois a gente pode falar. A Sub-20 agora é só os principais clubes, né? O feminino Sub-17 não passa mais. É outra, né? Basicamente está seguindo a linha da Comembol, né? Comembol também... Não, Comembol é esculacha. Não, é... Comembol você não tem símbolo. Não tem a súmula no... Dos jogos. No site. Não tem. Nossa, que absurdo. Mas a CBF, sério mesmo. E a gente acompanha, né? A gente fala com o Luíde. Já há anos de você acessar o campeonato, de você ter... Mesmo o campeonato de base, para quem não sabe, é campeonato amador e não precisa ter o prazo do estatuto do torcedor. Mas eles estão publicando o jogo. Esse ano teve jogo do Brasileiro Sub-20, que no dia do jogo, Ceará e Corinthians, da primeira fase, que não tinha lugar definido no site da CBF. Estava lá definido no dia do jogo. No feminino A3 também. A CEMURB, recanto da criança, só colocou que o jogo ia ser no Florestão no dia da partida. No dia da partida. O Ceará e Corinthians, na hora do jogo, estavam lá definindo. O jogo rolando e a gente não sabia onde era. É um descaso, assim, extremo e ninguém fala sobre isso. E ainda não tem ninguém. Você não tem o padrão da Fergie também. O Rodrigo, que provavelmente deve estar assistindo também. A gente tem um exemplo, em 2015, que a gente foi assistir nas Laranjeiras um 15-17 Fluminense e Botafogo. E tudo ok no site da Fergie. E quando a gente chega no estádio, a gente depara que não vai ter jogo, porque os clubes decidiram à noite, no dia anterior, que o jogo seria marcado à tarde, não de manhã. Se for entrar pra falar de Rio de Janeiro aqui, cara, eu não vou esquecer nunca a notícia que eu dei aqui no programa. Gonçalense e São Gonçalves, clássico da cidade, cara. O débit da cidade, Gonçalense e São Gonçalo. Os dois times chegaram no estádio, tinha um circo armado no meio do estádio, cara. Não, o Milton passou por isso. A história do Vila das Palmeiras. A história do Vila das Palmeiras com o Milton. E não teve o jogo porque o circo não quis sair, porque alugou o estádio, cara. Mas você vê, é uma história nova e é uma coisa que acontecia aqui em São Paulo há 40 anos, né? E assim, a nossa função é vir aqui no fim e cobrar da CBF a transmissão, cara. A gente tá vivendo numa era dessas apostas aí, cara. E outra, enquanto não chega no consenso, deixa os clubes transmitidos. Pra ter máfia de aposta com jogo sem transmissão, libera, pô. Não, mas eles não ligam. O lance é que não ligam. O ponto da CBF é que eles ligam pra Série A, e olhe lá, e a Seleção Brasileira. O resto é lixo. E a lei do mandante não serve pra Série D? Não serve pra Série A? Oi? E a lei do mandante, que o mandante pode escolher, não serve pra Série A? É que tem um acordo. E isso que o Bruno falou é... A CBF não tá cobrindo a lei, cara. O direito de transmissão é do clube agora. Sim. Uma das poucas coisas que esse governo goleoso fez foi isso. A CBF fez um acordo com os clubes que os direitos de imagem dos clubes passaram todos pra CBF, em troca da CBF ajudar com custo de viagem, essas coisas. Ah, então é por isso. Por isso que os direitos não são dos clubes. Chantagem. Mas essa história do Brasileiro Sub-15 é um exemplo muito grande. O Brasileiro Sub-20, na gestão anterior, pra quem não sabe também, são 20 times, os 20 mais bem colocados no ranking da CBF. Era um turno, né? Turno único, 19 jogos, classificava os 8. O Brasileiro Sub-17 são os mesmos 20 clubes, os melhores do ranking, dois grupos de 10. A gestão anterior tinha se comprometido a fazer o Sub-17 igual o Sub-20. O Sub-17 passasse todos contra todos em turno e classificando os 8. O que aconteceu com essa gestão? O Sub-20 virou 17. Meteu dois grupos de 10, joga em um mês, acaba o campeonato e a segunda fase só vai ser no fim de julho, começo de agosto. Essa história do Brasileiro Sub-15, que desapareceu, ninguém nem sabe, feminino A3, que foi em cima da pinta também, que divulgaram a tabela, é um descaso. E o que me pega é justamente isso que ninguém fala. Não se fala, porque quem cobre o futebol, os especialistas, a grande mídia, não sabe o que tá acontecendo, cara, na Série C. Série B o cara já não acompanha. Tá falando de futebol nacional. Imagina esses campeonatos de base, campeonato feminino, que tem muita gente que enche a boca aí pra falar que cobre futebol e não manja porcaria nenhuma, né? Muita gente que enche a boca pra falar que apoia futebol feminino, futebol feminino aqui, ali, que coisa maravilhosa, mas não tá nem aí pro feminino. Ontem sabia que tinha Santos e Corinthians no Parque São Jorge, mas não sabe que vai ter pinda e juventude definindo o vale. Tchau, tchau.